É com grande orgulho que nós, da Aliança Empreendimentos, realizamos os últimos detalhes do Fontana de Mar e Residência. Um arrojado e belíssimo empreendimento, cuja construção, mais do que planejamentos e métodos, reuniu sonhos e metas. Para nós, muito trabalho e dedicação. E para você, a certeza de viver seus melhores momentos aqui. Porque a nossa maior marca é trabalhar pela sua felicidade. Aliança Empreendimentos